Os casais Ron e Ellison, aposentados, ele da Construção Civil e ela professora, e Peter e Collette, também aposentados, ele servidor público e ela também professora, pertencem ao Distrito 9640, na Austrália. Visitaram a Rede Selinalta de Comunicação na Companhia de Rotarianos de Pato Branco, famílias que hospedam os companheiros rotarianos. Alguns patobranquenses já visitaram a Austrália, através do mesmo projeto de intercâmbio de casais. Aqui na Rede Selinalta, além da Rádio AM, eles conheceram a Movimento FM e estiveram na redação, nas salas de edições e nos estúdios da TV Sudoeste, em seus diversos cenários. Eles fizeram questão de tirar foto com o personagem do véio, do repórter cidadão. Informalmente, como se constata com a maioria dos estrangeiros que visitam a região pela primeira vez, há um choque ao perceberem que aqui há uma agropecuária muito forte, com tecnologia e cidades bem estruturadas. Eles permanecem 13 dias aqui no Brasil, 3 deles em Pato Branco. Já estiveram em Foz do Iguaçu e Guarapuava e daqui seguem para Cascavel. Para RON, há muitas semelhanças entre o Brasil e a Austrália. Se disse encantado com a nossa agricultura, muito parecida com a australiana. Também elogiou o povo brasileiro, muito simpático e amigável. Para os rotarianos patobranquenses, receber visitantes de outros países dá sentido ao projeto de intercâmbio mantido pelo Clube de Serviços. Para nós é um grande prazer receber pessoas de qualquer lugar do mundo, especialmente rotarianos, porque nós aprendemos muito. Nós trocamos ideias de como eles fazem com os clubes de Rotary, que tipo de projetos eles fazem. Então, nós criamos novas ideias e podemos também mostrar aquilo que o Rotary faz.